Presidente, eu venho trazer aqui uma denúncia gravíssima. Você tem liderança pela oposição. Ontem, o ministro Flávio Dino disse na Comissão de Constituição e Justiça que não foi avisado pela Abin sobre as invasões do dia 8. Inventaram e repetem a exaustão como se repetir transformasse uma mentira em verdade que eu recebi um mítico informe da Abin que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Por quê? Por uma razão objetiva. Eu jamais o recebi. E querem, às vezes, presidente, produzir aquilo que no direito a gente chama de prova de fato negativo. Como é que eu vou provar que eu não recebi? Isso não existe juridicamente, queridos irmãos e irmãs. Quem diz que eu recebi que mostre o tal informe mítico, mental, uma construção puramente fantasiosa e diga que dia e que horas que eu recebi? Primeiro, que isso é mentira. Todos os órgãos do SISBIN, inclusive o Ministério da Justiça, receberam o relatório. Mas eu trago aqui um documento, senhora presidente, com exclusividade, do próprio Ministério da Justiça, assinado pelo Delegado-Geral, informando o Ministro da Justiça o seguinte. E aqui eu peço licença para ler um dos parágrafos. Diz o Delegado-Geral, pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos Ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e, possivelmente, de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder nesta capital federal. Este documento, encaminhado pelo Delegado-Geral ao Ministro da Justiça, foi enviado no dia 7 e eu disponibilizo digitalmente para quem quiser verificar no SEI a veracidade do documento. O Ministro da Justiça recebeu isso aqui no dia 7. Uma hora e meia depois, ainda no dia 7, o Ministro da Justiça diz o seguinte. Sugiro, envio um ofício ao Governador do Distrito Federal e pede para que seja bloqueada a circulação de ônibus de turismo no período compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. O Governo do Distrito Federal atendeu ao pedido do Ministério da Justiça. Essa foi a única sugestão que o Ministério da Justiça fez ao GDF. E o GDF cumpriu. Mas o que há de mais grave é, e este documento é assinado pelo ministro Flávio Dino, é ele dizer, reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento. Ou seja, o próprio ministro no dia 7 admite que ele estava monitorando o movimento. Pior, e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade a fim de resguardar o patrimônio da União. Aqui ele não está falando da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele está falando das forças federais, o ministro da Justiça. E não tem como o ministro da Justiça dizer que não sabia do documento do delegado-geral da Polícia Federal, porque ele faz referência no documento que ele assina em ofício ao governador. Ou seja, isso claramente caracteriza uma negligência criminosa do ponto de vista de crime de responsabilidade. E por isso, eu apresento hoje denúncia contra o ministro da Justiça e Segurança Pública em razão deste documento que eu obtive e trago aqui na Comissão de Fiscalização e disponibilizo para qualquer veículo de imprensa que quiser noticiar que o ministro teve ciência e ainda disse que estava monitorando e colocou as forças federais de prontidão para agir. E o que aconteceu na prática? O ministério estava monitorando e depois que aconteceu, com o ministério sabendo o que aconteceria, ele mandou três ônibus. três ônibus apenas de forças federais, depois que a invasão já havia sido cometida. Por isso, eu convido os colegas aqui da comissão, quem quiser assinar a denúncia junto comigo contra o ministro da Justiça e da Segurança Pública em razão desta omissão, desta negligência, está mais do que convidado quem tiver interesse a assinar, porque para mim a prova está aqui. É um documento assinado pelo delegado-geral da Polícia Federal, o QR Code do SEI está aqui, quem quiser verificar a veracidade do documento, está aqui, está presente. Ninguém nunca apresentou este documento, eu obtive com exclusividade. Vou utilizar este documento como base para a denúncia e fica aqui registrado que o ministro ontem não só mentiu frente a um convite, a uma audiência pública com parlamentares, como também ele recebeu um ofício do próprio ministério avisando sobre pessoas dispostas a, aspas, palavras do delegado, tomar o poder e enfrentar as forças de segurança. E nada fez. Obrigado, senhora presidente. Não só ele recebeu o relatório da ABIN, como ele recebeu um relatório do próprio delegado-geral do seu ministério, o Ministério da Justiça, avisando que, e aqui eu vou ler o que está no relatório, né? Foi constatado aí pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal. E o outro ponto também colocado pela polícia é de que há intensa movimentação em todo o país com o objetivo de se reunir na capital federal, grande quantidade de manifestantes que, dentre outras ações, teriam a intenção de tomar o poder. Ou seja, o ministro sabia e mentiu que não sabia. E mais do que isso, logo depois de receber esse ofício do delegado-geral, do Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino enviou um ofício para o governador do GDF, o Ibanez, pedir... E mais do que isso, logo depois 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 do que isso